Então tá, pessoal. A gente vai começar essa aula de programação paralela, seria a segunda etapa de OpenMP. Então, novamente, a gente está usando o material baseado nos slides do Tim Madison, da Intel. E, basicamente, a gente parou a aula passada falando desse exercício que era uma integração numérica. Então, basicamente, eu estou tentando estimar um valor para π, e essa estimativa fica melhor a partir do momento que eu estimo melhor a integral, ou seja, a área sobre essa curva entre os valores x de 0 até 1. E aí a gente tinha visto que a gente ia fazer vários retângulos sob essa área, e aí a gente vai estimando a área dos retângulos e soma todas essas áreas. Então, o somatório vai me aproximar de π. Quanto mais retângulos eu fizer, melhor vai ser minha aproximação, porque eu não vou ter esses buraquinhos em branco que eu tenho aqui, nem partes do retângulo para fora. Eu vou tentar minimizar isso. Então, conforme isso tende ao infinito, o somatório tende a π. Então, o começo da aula é um simples programa π, e a gente vai olhar um pouco hoje por que ele não presta. Então, quem fez o exercício, e eu recomendo fortemente que vocês façam o exercício, vocês vão ver que quando vocês calculam qual o ganho de desempenho que vocês tiveram, qual o speed up, qual a aceleração que vocês tiveram, vocês vão ver que o programa π não presta. E tudo que eu prometi na aula passada é que esse programa π ia ser fantástico, porque ele não usa memória, ele só usa CPU, então ele paraleliza perfeitamente. E vocês veem que ele não ganha desempenho. Então, a aula de hoje é para a gente tratar um pouquinho disso. Então, basicamente, esse daqui é o nosso programa serial, sequencial, sem modificação nenhuma, sem colocar nada de OPMP. E quando a gente transforma isso daqui para paralelo, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a gente sabe que o principal a ser dividido aqui entre threads vai ser esse laço for, porque esse daqui é onde a mágica acontece. É onde ele vai percorrer todos aqueles retângulos, tentando calcular a área deles e somando. Então, aqui é onde realmente está o kernel, o cerne do meu algoritmo. Ou seja, ali é onde eu ligar seu tempo de execução. E é ali que a gente vai atacar. Então, basicamente, essa daqui seria uma versão OPMP. E a gente vai ver alguns detalhes aqui. Talvez vocês não tenham tomado cuidado com todos os detalhes que tem aqui, mas é interessante, porque aí a gente pode comparar o que foi feito. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, é que a gente foi incluída a biblioteca OPMP, porque a gente vai usar algumas funções OPMP. A gente definiu um número de threads, então eu posso colocar aqui 2, 4, 8, posso ir variando isso daqui. Então, uma macro. O que quer dizer uma macro? Quem não lembra? É que onde estiver escrito NUM, UNDERLINE, THREADS, antes de compilar o código, vai ser substituído pelo valor 2. Então, não é uma variável. É mais imutável do que uma variável. Então, ele realmente vai pegar aqui e simplesmente fazer como se eu fizesse um CTRL F, um REPLACE. E eu substituo 2 aqui onde for usado. Bom, entra no meu programa main e aí eu declaro algumas variáveis estas. Então, eu declarei aqui NTHREADS, que é uma variável que não existia. Então, essa variável aqui é global e o que eu espero fazer? Eu espero colocar o número total de threads que eu tenho aqui, que eu estiver usando. E eu defini também um vetor de soma. Então, qual que é a ideia desse vetor de soma? A ideia é, cada thread vai fazer uma soma parcial. Então, eu quero prevenir que duas threads tentem acessar a variável ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Eu crio uma variável para cada thread. Mas, se eu criasse a variável soma para cada thread aqui dentro da região paralela, o que ia acontecer? Quando termina a região paralela, aquela variável não existe mais. Então, eu tenho que ter uma forma de jogá-la para fora. Ou seja, para a thread principal, para a saída do programa. Então, uma forma é essa. Eu declaro um vetor que é global, que tem o tamanho NTHREADS. Maravilha! Aqui, continua igual o número de passos. Nota que eu comecei a região paralela, então, aqui. Então, o que eu vou ter antes do laço for? Basicamente, é um preparativo para quebrar meu laço for em diversas threads. Então, lembra. Tudo que está dentro do paralelo, do PMP paralelo, várias threads estão executando aquilo. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, várias threads criaram uma variável privada, e a variável ID, e a variável NTHREADS. E uma variável double, ou seja, um número real, eu chamava o X. Então, o ID, o que eu quero fazer? Eu quero que cada thread saiba qual é o seu número do time. Ah, eu sou o número 0 no time. Eu sou o número 1, o 2, o 3. Então, eu chamo a função OMPGETTHREADNOME, para retornar qual é o número de cada thread no time. Eu tenho o número de threads, ou seja, que é o total de threads. Então, eu sei qual é o meu número no time, e eu sei qual o tamanho do time, então eu já consigo saber qual parte daqueles retângulos eu vou atacar, qual parte deles eu vou calcular. Então, getNUMTHREADS. E nota que interessante. Eu tenho uma parte aqui, que eu faço um if, que verifica se o ID for igual a 0, eu falo NUMTHREADS igual a NTHREADS. A gente já vai chegar nesse ponto aqui. Então, vamos ignorar ele um pouquinho. Então, eu tenho o laço de repetição. O laço de repetição, a gente vai ver um pouquinho como ele está dividido, mas basicamente, cada thread, elas estão entrelaçadas. A thread 0 vai resolver o retângulo 0, a thread 1, o retângulo 1. Depois, a thread 0 resolve o retângulo 2, e a thread 1 resolve o retângulo 3. Então, elas estão entrelaçadas de 2 em 2. E, conforme elas vão calculando, elas pegam o vetor de somas, na sua posição, na posição ID, e vai lá e atualiza ele, vai acumulando. Então, o vetor de soma é global, tem um espacinho para cada thread, então a gente não tem condição de corrida. Ou seja, cada thread vai escrever num compartimento próprio, numa variável própria. Então, quer dizer que elas podem escrever ao mesmo tempo, porque elas não estão competindo pelo recurso. Então, não vai ter aquele problema que a gente mostrou na aula passada, igual do saldo bancário. Então, é isso que a gente está fazendo aqui no SAM. Por fim, eu tenho um for que, para cada uma das n threads, vai fazer isso daqui. Ou seja, eu vou pegar o somatório parcial de cada uma das threads, multiplico por step e acumulo dentro de pi. Então, agora eu pego cada um desses compartimentos que eu declarei aqui no SAM, e vou acumulando dentro de pi, multiplicando já pelo step. Então, o SAM previne a condição de corrida. Nota que apenas uma thread está executando esse código dentro do if. Então, só a thread que tem o id igual ou igual a zero, ou seja, somente a thread master, vamos dizer assim, ela vai executar nthreads, recebe nthreads. Nota que as variáveis têm um nome muito parecido, mas essa variável nthreads aqui, verde, ela é uma variável global, está fora da área paralela. Enquanto essa nthreads amarela, ela está dentro, ela foi declarada aqui, dentro da região paralela. Então, eu selecionei uma thread apenas para atualizar essa variável global. Então, eu não falo para todas atualizarem ao mesmo tempo. Eu poderia falar, ah, mas é um desperdício de recurso. Então, eu falo só para uma. Vai lá e você atualiza. Outro ponto muito importante. Alguém poderia falar, professor, veja bem, você falou que você queria duas threads. Por que você já não usou esse número de threads? Aqui, eu fazia duas threads. Olha onde eu estou usando nthreads. Eu estou usando nthreads aqui no final. Então, aqui é a hora que eu uso nthreads. Então, por que eu não coloco só numthreads aqui, só a macro? Bom, porque eu estou pedindo para o sistema operacional criar duas threads. Não quer dizer que ele vai criar duas threads. Então, ah, professor, mas eu nunca vi acontecer. Pois é, você nunca viu acontecer, mas pode acontecer. Então, você pode limitar o sistema operacional pela quantos threads cada programa pode ter. Então, eu falo, olha, cria duas threads. O SEO pode falar, não, não vou te criar. E retorna uma thread só, ou seja, a master. Então, o importante é eu fazer essa verificação. Eu não posso assumir que sempre vai ser duas threads. Então, tem um código robusto, eu faço essa verificação. Tá certo? E, por fim, vamos falar um pouquinho, então, desse for. Esse for é um truque muito comum para programas que usam memória compartilhada. Então, é um truque muito comum para a gente dividir a tarefa. E, basicamente, o que ele faz para dividir a tarefa é isso daqui. Então, eu pego, vou iniciar. Se eu sou a thread 0, eu inicio no elemento 0. Se eu sou a thread 1, eu vou iniciar no elemento 1. Se eu sou a thread 2, no elemento 2. No thread 3, no elemento 3. Então, vamos pegar o caso de quatro threads apenas. Então, cada uma inicio num elemento diferente. E aí, elas, em vez de fazer i mais 1, elas fazem i mais i mais n threads. Ou seja, eu estou pegando e... Acho que tem um erro aqui, né? E recebe i mais n threads. Não precisaria do mais igual aqui. Não precisaria do i, talvez. Então, a ideia toda é eu saio do 0, eu saio do elemento 0 e a thread 0, ela vai pular n threads. Ou seja, vai pular 4 elementos. E aí, ela vem para cá. Ela pula 4 elementos, vem para cá. Pula 4. E as outras vão fazendo isso também. Então, elas ficam entrelaçadas. É uma distribuição cíclica. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Como aqui eu ilustrei o loop em formato de um vetor, né? Mas não tem dados envolvidos. Nota que é só um loop. Se tivesse dados envolvidos, talvez essa não fosse uma forma muito interessante de fazer a distribuição. A gente já vai estudar o porquê. Então, tá. Bom, isso aqui é falando mais sobre esse interlaçamento, essa distribuição cíclica. A gente já falou tudo isso. E vamos aos resultados. Então, os resultados rodando nessa máquina aqui. Então, o Tim Madison rodou, eu só copiei os resultados dele. Eu não tenho um Apple, ele tem. Então, ele rodou lá e anotou os resultados. Então, basicamente, com uma thread demorou 1,86 segundos. Com duas threads, 1,03 segundos. Se a gente fizer o speedup, ou seja, aceleração, eu vou pegar uma thread dividido por duas e eu vou ter aqui que ficou 1,8 vezes mais rápido. Quando eu coloco três threads, ficou até um pouquinho mais lento do que duas threads. Quando eu coloco quatro threads, bom, melhora, mas, nota, eu estou usando quatro threads no mundo ideal, eu gostaria de um speedup igual a quatro. E o que eu estou tendo é um speedup próximo a dois. Está horrível. Então, por que esse programa não presta? Essa é a pergunta que a gente quer resolver agora. Então, primeiro, a gente viu que ele não presta. E, basicamente, o motivo dessa falta de desempenho é o falso compartilhamento. Então, novamente, sempre tem um detalhe em hardware para puxar o tapete nosso. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora como que a memória cache se comporta durante aquela atualização da variável soma. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um modelo onde eu tenho dois núcleos de processamento, o core zero, o núcleo zero e o núcleo um, e cada um dos núcleos, eles têm um SMT. Então, tem um simultâneo smooth threading. Ou seja, tem dois núcleos virtuais vinculados àquele núcleo físico. Está bom? E, para esses dois núcleos aqui, eu tenho um nível de cache. Então, eu estou colocando aqui dentro de cada núcleo físico eu tenho a cache L1. Então, quando a thread zero, ou seja, aqui está o elido thread, a thread zero, ela atualiza a soma, então, ela faz essa operação aqui. O que acontece? A memória cache falou que eu preciso atualizar um valor. Ele vai pedir para a memória principal, para a memória de RAM. A memória de RAM traz a linha de cache, instala aqui, e aí ele vai e atualiza. Pessoal, isso é uma falta de desempenho? Não, não é. Isso daí é como funciona. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. O problema vem agora. O que acontece quando uma outra thread, ou algo em seguida, ela quer atualizar a variável soma na posição dois. Então, nota. Uma atualizou na posição zero, a outra quer atualizar na posição dois. Então, não existe uma condição de corrida. Olha as posições de memória. Está bem indicado ali. São posições diferentes de memória. O problema qual que é? O problema é, quando eu falo que eu quero atualizar a variável som na posição dois, o vetor na posição dois, o que vai acontecer é o seguinte. Primeira coisa, eu preciso trazer uma cópia atualizada da linha de cache. Quem foi que escreveu por último na linha de cache? Nesse caso, foi o core zero. Então, a cache L1 do core zero tem a versão mais atualizada daquela linha de cache. Eu copio aquilo. E aí, antes de eu atualizar a linha de cache, eu tenho que ter certeza que ninguém, nenhuma outra cache, vai atualizar a mesma linha de cache. Então, o que que acontece? Tudo acontece automaticamente. Então, uma cache avisa a outra que fala, olha, eu vou escrever nesses dados. Então, é bom você invalidar a sua cópia. Então, aquela cópia agora é inválida. Foi invalidada. Depois do core 1 mandar invalidar a linha de cache do core zero, ele finalmente escreve aquela linha de cache. Então, o que que acontece se o core zero agora quiser atualizar novamente o vetor na posição zero? Vai acontecer o inverso. Ele vai copiar a linha atualizada do core 1, copia do core 1, passa até o core zero, depois invalida a cópia que tem no core 1 e então atualiza. Então, o que que vai acontecer com essa linha de cache? A linha de cache vai ficar fazendo ping pong. Ping pong, ping pong. De um lado para o outro. Nota que esse ping pong que está acontecendo automaticamente, tá? Quem cuida disso é o protocolo de coerência. Quando ele vê que alguém vai escrever na linha de cache, ele, opa, deixa eu pegar a linha de cache atualizada. E ele coloca aqui. Nota que é um problema de falso compartilhamento. Por quê? Eu não tenho a variável compartilhada, mas a linha de cache é compartilhada. Então, acaba tendo esse efeito de ping pong entre as caches. E esse efeito a gente chama de falso compartilhamento. Então, o que que a gente poderia fazer para solucionar esse problema? Bom, nós teríamos que garantir que a variável da thread 0 e a variável da thread 1 ou da thread 2 estejam em linhas de cache distintas, diferentes. Por quê? Aí, tanto faz em qual processador tiver, eles podem acessar a sua linha de cache e não tem que ficar fazendo essa invalidação, essa cópia. Porque isso vai demorar um tempo. Então, uma solução seria entre o elemento 0 e o elemento 1 eu colocar um espaçador. Entre o elemento 1 e o elemento 2 eu coloco o outro espaçador. Entre o 2 e o 3 eu coloco o outro espaçador. Ou seja, esse espaçador vai garantir que vai cair em linhas de cache distintas. Então, basicamente, para eu colocar esse espaçador eu posso fazer assim, eu coloco sum e eu crio uma matriz. Então, a matriz ela tem quantas linhas? Num threads linhas. Quantas colunas? Pad colunas. E pad eu defini como 8. Então, eu estou criando uma matriz de duas linhas que é o número de threads e 8 colunas. Cada coluna é do tipo double. Está aqui, o tipo double. Então, 8 vezes 8 por que 8 vezes 8? O double ele ocupa 8 bytes na memória. A variável double ocupa 8 bytes na memória. Então, se eu tenho 8 elementos na verdade eu estou ocupando 64 bytes em cada linha na minha matriz. Então, nota, eu sei que a maior parte dos processadores tem uma linha de cache de 64 bytes. Atualmente, pode ser que daqui a um ano isso já não seja verdade. Hoje em dia isso é verdade. Então, dessa maneira eu conseguiria fazer mais ou menos isso. Eu declarei uma matriz. Coloquei aqui uma matriz maior de 8 threads. Tá bom? 8 threads com padding de 8. Do tipo double. Então, o que vai acontecer durante a execução? Primeiro, somente a coluna 0 vai ser utilizada. Então, cada thread vai escrever na sua coluna 0 na linha distinta da coluna 0. O resto é desperdício. É somente para eu forçar que estejam em linhas de cache distintas. então, quando acontecer a soma na posição 0 0 eu vou copiar essa linha primeira aqui essa laranja e copio para o core 0. Quando a outra thread, a thread 2 por exemplo quiser atualizar ela vai copiar outra linha para dentro da cache. E eu estou garantindo que ele tem o tamanho da linha de cache. Então, dessa forma a gente elimina um falso compartilhamento. Então, legal. Eu, com conhecimento de arquitetura, eu fui lá e solucionei o problema. Parece bom. O speed up quando eu removo esse falso compartilhamento. Bom, aqui está o cálculo de speed up. Então, aceleração que estava 1 no caso de uma thread. Próximo de 2 para duas threads. E lembra que ele nunca passava de 2? Agora ele está 2.69, 3.5. Então, ele já está um algoritmo muito melhor. Ele está escalando. Ele está ficando mais rápido conforme eu coloco mais processadores, mais threads. Bacana? Bom, realmente eu vou precisar espaçar o vetor? Primeiro, isso foi feio, né? Por que que isso foi feio? Bom, é porque eu tive que espaçar vetores e para fazer esse espaçamento eu tive que conhecer a arquitetura de cache. Primeiro ponto. Segundo ponto, imagina que agora eu estou usando um processador novo que a cache é o dobro do tamanho. Ah, vou ter que mudar o padding. E outra, tem um desperdício de armazenamento, né? Então, para, sei lá, para mil threads, imagina, eu vou ter oito vezes mais memória ocupada do que eu deveria ter. tá? Então, a premissa básica é, isso é feio e deve ter uma forma melhor de lidar com esse falso compartilhamento. Então, como que a gente vai lidar com isso daí? Esse aqui é o foco agora dos próximos slides, tá? Então, a gente pode usar alguma forma de sincronização. Então, nota, as threads se comunicam através de variáveis compartilhadas. tá? O compartilhamento de dados, se a gente não fizer ele de uma forma pensada, ele vai ter problemas de condição de corrida. O exemplo é, foi visto lá na aula passada, é o saldo bancário, né? Que no final do dia o meu saldo bancário não está correto, tá? E nota, a coerência de cash não vai solucionar o problema do saldo bancário, tá? ele não foi feito para solucionar aquele tipo de problema, tá? Então, assim, para controlar a condição de corrida, o que eu posso fazer? Eu posso usar a sincronização para proteger os conflitos de dados, tá? Então, o que eu vou ter que fazer depois é mudar os dados que são acessados para minimizar a quantidade de sincronização. Então, eu vou usar alguma coisa como mutex, né? Vocês devem lembrar da aula de sistemas operacionais, eu vou usar alguma forma de exclusão mútua para acessar a variável compartilhada, mas se eu fizer isso muito, eu vou perder desempenho, tá? Então, vamos dar uma olhada agora o que o PMP oferece basicamente para a gente trabalhar com sincronização. Então, primeiro, o que é sincronização? eu quero assegurar que um ou mais threads vão estar em um estado determinado, tá? Em um dado ponto da execução. Então, por exemplo, olha, quando chegar naquela linha de código, eu quero ter certeza que todas as threads estão na mesma linha de código. Isso daí é sincronização, tá? Então, não importa o escalonamento que o sistema operacional foi fazendo ao longo do tempo. Quando chegar naquele ponto do código, o que eu vou ter é todas as threads num estado consistente, num estado que eu consigo assegurar qual é, tá? As formas mais comuns de sincronizar em OPMP é uma barreira, tá? A primeira é a barreira. E qual que é a ideia da barreira? A barreira é a seguinte, eu determino uma linha chamada OPMP barreira e conforme as threads chegam, elas param naquela barreira, tá? Então, elas param. Então, imagina que isso daqui é um tempo ocioso, então, ela chegou na barreira e fica aguardando na barreira. Elas ficam aguardando, até que a última thread que estava processando chega também na barreira. Então, nesse dado momento, eu tenho certeza que todas as threads estão em um determinado ponto do código. Então, imagina que eu tenho uma função A e eu chamo uma barreira. Então, eu tenho certeza que depois que passar a barreira, todas as threads terminaram de calcular a função A. É pra isso que ela serve. E a segunda forma de sincronização é fornecendo uma exclusão mútua, tá? Mutual, né? Até em inglesa ainda. Então, a ideia toda é definir um código onde cada thread é onde apenas uma thread pode estar dentro daquele código por vez. Então, imagina o código vermelho aqui. Então, é uma forma de assegurar que apenas uma thread vai executar aquele código que é crítico por vez. E o que elas fazem enquanto isso? Elas esperam. Elas ficam esperando a vez delas de entrar. Então, boa analogia é aquele privado no banheiro. Então, você entra no banheiro e tem aquela portinha privada ali, né? Então, você só vai entrar uma pessoa por vez. E o que as pessoas que gostariam de entrar ali fazem, elas esperam. Então, só uma por vez que vai entrar naquela região. Como que eu forneço, então, essa sincronização? Basicamente, o PMP eu consigo fazer isso em alto nível e baixo nível. A gente vai falar dessa sincronização de baixo nível mais pra frente. Mas, a sincronização de alto nível que a gente vai ver nessa aula é Barrier. Então, Barrier ele cria aquela barreira. Ou, ainda, eu tenho Atomic Critical ou Ordered. O Ordered eu acho que a gente nem vai falar, mas ele fornece uma forma de exclusão mútua. Somente um vai executar por vez, só que vai ser ordenado. Atrade 0 primeiro, depois Atrade 1, depois Atrade 2, Atrade 3, e assim por diante. Então, é interessante, porque o Critical e o Atomic vão permitir que apenas uma thread entre numa região crítica ou na região atômica por vez. Mas, não importa a ordem da thread. Quem chegar primeiro, executa primeiro. E as outras ficam aguardando em fila. Então, um exemplo da sincronização com barreira, com barrier, é, eu tenho a região paralela, ou seja, dentro dessa região eu tenho várias threads executando. Eu pego, cada thread tem uma variável id, eu recebo qual que é essa variável id, e vamos supor que eu chamo uma função aqui, bigCalc. Então, cada uma vai executar o bigCalc na sua porção id, e depois vai salvar o resultado. E vamos supor que eu quero esse resultado aqui, pronto, na hora de fazer o bigCalc2. Então, eu tenho que assegurar que todas as threads terminaram de calcular o cálculo 1 para que elas comecem a fazer o cálculo 2. Então, esse daqui é uma boa hora de eu usar o pragma OMP barrier. Então, seja lá quantas threads estiverem aqui, eu vou assegurar que todas chegaram nesse ponto do código, o código da barreira, para que elas possam continuar. tá bom? Então, essa é a parte do barrier. E a parte do critical, a parte do critical é, eu asseguro que somente uma thread vai entrar na região crítica por vez. Então, aqui seria um outro exemplo, eu tenho minha região paralela, tá? Então, eu poderia ter algo do tipo, deixa eu ver aqui, então eu defini um id, onde eu pego o número de cada thread, nota que eu condensei o código aqui, não ia caber na caixinha. Então, eu tenho variável privada, id, any threads e o i, e eu tenho a variável privada, float. E eu tenho uma variável compartilhada, que é a variável resposta. Então, basicamente, é muito próximo do que a gente está fazendo ali no no nosso exemplo, onde eu quero, depois de fazer um cálculo, eu gostaria de atualizar a variável global, que é a variável resposta. Como é uma condição de corrida, ou seja, eu tenho várias threads ao mesmo tempo tentando escrever na resposta, eu declaro uma região crítica para garantir que elas não vão se atropelar, tá bom? Nota que está dentro do laço de repetição a região crítica. Então, o que pode acontecer aqui se eu tiver que executar muitas vezes esse laço? Se eu executar muitas vezes esse laço de iteração, eu vou entrar em muitas regiões críticas, e isso pode ser um problema. Se essa função big job for muito pequenininha, o tempo de execução dela, então eu vou ter um overhead muito grande, porque o tempo desse laço de repetição vai ser meio que dominado pelo sincronização, e sincronização não é barato. Eu tenho que avisar todos os processadores para eles pararem, o que estão fazendo, para ver se só um está executando por vez, isso não é tão barato assim. Uma outra forma de fazer essa região crítica seria usando atomic. Então, o critical eu posso definir aqui chaves e definir vários comandos que vão estar dentro da região crítica. Agora, a região atômica não, é só um comando, é só o comando subsequente que é o atômico. Então, só essa atualização da variável ele vai tentar fazer de uma forma atômica. Basicamente, uma segunda diferença do atomic para o critical é, no PMP, como ele só vai ter uma atribuição aqui dentro, o que vai acontecer é, ele vai tentar fazer aquela atribuição com uma instrução especial atômica, se aquela arquitetura tiver. Então, se eu tiver uma soma atômica na minha arquitetura do meu processador, ele vai usar aquela instrução, que vai ser mais rápida do que fazer uma barreira e garantir que só uma thread está executando e tudo mais. Então, a declaração dentro do atomic deve ser alguma dessas, x operador igual expressão, então, mais igual, menos igual, ou x mais mais, mais x, x menos menos, menos, menos x. Essa daqui são as declarações atômicas que são, que a linguagem garante. Então, a pessoa não pode decorar isso daí, não, usa o critical, usa uma região crítica e está tudo certo. Então, um outro exercício sugerido seria esse terceiro exercício, que a gente ainda está trabalhando com o cálculo do pi, aproximação do pi, e a ideia é você pegar aquele código que vocês fizeram e para evitar o falso compartilhamento vocês usarem regiões críticas. Então, depois, tentam fazer esse exercício com calma, não olhem a resposta que vem a seguir. Então, uma forma de solucionar o problema com o critical seria essa daqui apresentada. Então, o código paralelo continua o mesmo, muito próximo daquele. O que a gente pode ver aqui de diferente? A gente não tem a variável soma, aquele vetor de somas. Não estou usando mais isso. Qual que é o truque? O truque todo vai ser, depois que cada thread executar o trecho paralelo, antes de eu terminar destruir aquela thread, eu vou e atualizo direto a variável pi. Então, as threads são criadas aqui no pragma OMP paralelo, elas começam a executar, fazem o cálculo e antes de serem destruídas, eu atualizo a variável pi. Bom, é uma condição de corrida, então eu uso o critical. Nota que eu não tenho vetor de somas, o que eu fiz com a soma? Eu privatizei, então a variável soma agora é privada para cada uma das threads, cada thread tem uma variável soma sua, então eu tenho uma, cada uma vai estar na stack de uma thread, então vai estar em uma linha de cache distinta, então eu não tenho mais falso compartilhamento. O que que eu troquei? Então, o falso compartilhamento que ia executar aqui dentro do laço de interação for, por apenas uma região crítica fora do laço. Então, se eu tiver oito threads, eu vou ter oito regiões críticas apenas, e só no final do laço. Nota que eu tenho que fazer essa soma ainda dentro da região paralela, enquanto a thread existe. Se eu tentar fazer fora da região paralela, a variável soma vai deixar de existir, vai ser destruída, e aí eu não consigo mais recuperar os resultados calculados. E aí, novamente, eu calculo o speedup, e o speedup que eu chego é, usando o critical, é muito próximo, nota os tempos, é muito próximo do padding, ou seja, eu usei a região crítica, não tive que ter conhecimento, não precisei de conhecimentos muito profundos de memória cache, eu, claro, eu tentei, de certa forma, eu tive conhecimento de cache para evitar fazer falso compartilhamento, mas a forma de solucionar o falso compartilhamento não foi adicionando um espaçador, foi colocando região crítica. Maravilha. Agora, uma pergunta, e algo que a gente pode errar muito facilmente, é, o que aconteceria se eu colocasse aquele pragma pmpcritical dentro do laço de iteração aqui, dentro do laço for. Então, a gente tem que ter muito cuidado em escolher onde colocar o critical para que o critical seja executado menos vezes possível. Então, nesse caso aqui, o que eu teria seria algo assim, eu estaria meio que sequencializando toda a execução do laço e ainda tem o overhead da região crítica. Então, aqui, o desempenho, vocês podem fazer o teste depois, vocês vão ver que o desempenho é horrível. Então, tem que tomar muito cuidado onde a gente vai colocar a sessão crítica, para que ele não sequencialize o código, porque vai ser o tempo sequencial mais o overhead. Então, vai ser pior do que o tempo com uma thread só. Certo? E a gente ainda poderia usar o atomic nesse caso, porque é só o mais igual que eu estou fazendo. então, novamente, se o hardware tiver uma instrução atômica para fazer o mais igual em um único ciclo de relógio e garantindo que nenhuma outra thread faça nada de errado, beleza, ele vai usar e vai ser mais rápido. Muito bem. Então, a gente viu o programa pi, por que ele não prestava, por causa do falso compartilhamento. A gente solucionou o falso compartilhamento de duas formas, usando espaçadores e usando barreiras, regiões críticas, ou seja, mecanismos de sincronização. E agora, a gente está em busca de simplificar o programa pi. Então, basicamente, na hora de dividir o trabalho que eu tenho da minha região paralela, eu só fiz o OMP paralelo e eu criei várias threads. Mas, o OMP ele já nos dá algumas construções que são muito comuns de acontecerem no código. Então, por exemplo, ele sabe que é muito comum eu ter um laço e eu querer quebrar o laço entre o número de threads. Então, e tem outras formas ainda que a gente vai ver mais pra frente. Então, a ideia é a gente ver essas construções que já nos faz a divisão de trabalho automaticamente. Então, a primeira construção que a gente vai ver é o paralelo. Então, o paralelo for. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu crio as threads, então, OMP paralelo. Maravilha. Aqui tem quatro threads executando, por exemplo. E aí, quando, logo antes do for, eu faço um pragma OMP for. Qual que é a ideia? A ideia é que o pré-processador e o compilador, eles vão se responsabilizar em dividir esse laço, as n iterações desse laço entre as p-threads que eu tiver. Oito threads, quatro threads, no exemplo que eu estava falando, quatro threads. Então, cada uma das threads vai executar uma parte desse laço de repetição. Nota, a gente está falando em linguagem C, por isso, a gente está falando com o pragma OMP for. Para Fortran, seria o do, que é a construção mais comum em Fortran. Então, eu posso usar o pragma OMP Duo em linguagem C? Não vai rolar. Um ponto importante aqui, essa variável de inicialização, a I, ela vai ser privatizada. Ela vai ser privatizada para cada thread. Por quê? Imagina a confusão se todas as threads usarem uma variável I que seja global. Então, quando elas fizerem I++, na verdade, você está atualizando a variável I da outra thread, a tua. É uma bagunça, é uma condição de corrida. Então, essa construção OMP for, ela já privatiza a variável I. Mas, ah não, eu não tenho certeza se ele está privatizando, então, você pode usar a cláusula private I. Aqui na frente do for, eu escrevo private I, e aí ele vai privatizar a variável I. Então, basicamente, vamos pensar num código sequencial aqui, eu tenho esse laço for, que vai de 0 até M, onde a variável I vai sendo incrementada de 1 a 1, e eu faço algo do tipo AI recebe AI mais BI. Então, eu estou acumulando os dois elementos dos vetores A e B dentro do vetor A. Então, a soma de dois vetores. Como que fica isso usando OPMP Parallel? Então, com OPMP Parallel, é muito fácil. O que eu vou ter que fazer? Eu crio o Parallel, eu criei várias threads, aí eu vou ter que privatizar as variáveis I, a variável ID, nthreads, Istart, Iend, aí eu calculo onde cada thread vai iniciar e cada uma vai terminar o seu cálculo. Então, nota que eu não estou fazendo naquele esquema de cíclico, de divisão de trabalho, porque seria muito ruim, porque o vetor ele é alocado contiguamente, então, eu estaria muitos saltos na memória cache, péssimo para os negócios. Então, eu fiz um chunk, um bloco de dados que cada thread vai trabalhar. Então, o Istart, o Iend, estão calculando onde cada thread I vai trabalhar inicialmente, onde ela vai terminar o trabalho. Muito bem. E, então, eu faço um if para garantir o final aqui, o Iend ser igual a n. Muito bem. E aí, eu faço o laço for. Mas, é muito fácil. Eu já não tive que criar threads igual ao pthreads, tudo mais. Como que fica agora com esse paralel for? Ele ficaria assim. Então, eu pego meu laço for, e eu coloco pragma o pmp paralel. E eu coloco pragma o mp for. E esse for aqui já vai ser quebrado em várias threads, sem ter que fazer nenhum cálculo na mão. Ele vai fazer o cálculo para você. E ele vai cuidar se o n não for potência de 2, ou não for divisível pelo número de threads que você tem. Então, é poderoso. Eu aqui, eu tive que fazer algumas maracutais, ou, quer dizer, nem está assegurado aqui que se a thread não for potência de 2 ou divisível vai ser tratado corretamente. Na realidade, toda vez que eu tenho essa construção pragma OMP Paralel e logo na primeira linha eu tiver OMP For, eu posso substituir por pragma OMP Paralel For. Então, aquele exemplo aqui fica ainda mais ridículo. Para eu vetorizar a soma vetorial, para eu paralelizar a soma vetorial, eu só preciso de uma linha em OMP. Pragma OMP Paralel For. E pronto. A variável I vai ser privatizada automaticamente e ele cuida para que cada thread execute um chunk de dados, um pedaço de dados. Agora, a pergunta é quanto trabalho cada thread vai receber? Quais elementos cada thread vai operar? Então, isso daqui a gente tem uma declaração chamada Schedule que a gente pode colocar na frente do OMP For. Então, a gente decide através de algumas diretivas, qual vai ser a forma de distribuir as tarefas? Se vai ser cíclico, se vai ser linear, como vai ser estático, dinâmico? Então, basicamente, eu posso usar assim, ali na frente do Parallel For, eu colocaria Schedule Static. E eu tenho opcionalmente, eu ainda posso definir um chunk que cada thread vai ganhar. Então, qual que é a ideia? A ideia é, em tempo de compilação, eu falo, olha, cada thread vai ganhar um bloco de dez elementos. Tá, mas, e se faltar thread? Não, ele dá mais um bloco de dez para a próxima. Então, ele dá dez, 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 E ele vai distribuindo ciclicamente aquele chunk. Se eu não definir o chunk, ele vai pegar o tamanho completo do For e vai dividir, tentar o mais igualmente possível entre as threads. Bom, então, é estático. Em tempo de compilação, ele já vai distribuir. Eu tenho outro escalonador, que é o escalonador dinâmico. Qual que é a ideia? A ideia é, eu dou um pedaço de dez para cada thread. Quem terminar, ganha mais dez. Então, eu já consigo ter um balanceamento de carga durante a execução. Essa que é a ideia. eu tenho uma outra forma, que seria o Guided. O Guided funciona assim, ele vai tentar dar um bloco bem grande, dinamicamente, ele vai dar um bloco grande para cada thread. Então, ele sabe qual o tamanho do laço, ele sabe quantas threads. Ele dá um bloco grande. Quando a thread terminar aquele bloco grande, ele dá um bloco um pouco menor. Quando terminar aquele, ele dá um bloco um pouco menor. Até que ele vai chegar no tamanho chunk, até o tamanho dez. Então, a ideia é ele dar blocos grandes e vai balanceando a carga conforme vai chegando no final. Ainda posso colocar o schedule runtime, e aí o runtime vai ser definido por uma variável de ambiente, o mp-schedule. Então, eu seto o mp-schedule static, dynamic, guided. Ou schedule alto. Esse é novo, relativamente mais novo que os demais. ele deixa divisão por conta da biblioteca. Do tipo, olha, eu não sei o que é melhor, então coloco alto e deixo a biblioteca tentar descobrir o que seria melhor. Então, no manual diz que pode fazer algo diferente dos citados acima, ele pode ser uma política mista. Depende da implementação ou pmp que eu estiver usando. se eu pegar da Intel vai ter um comportamento, se eu pegar do GCC vai ser outro comportamento. Então, basicamente, o static, se eu sei que cada pedaço do meu laço for tem a mesma quantidade de trabalho, o static é muito bom, porque vai ter mais tempo durante compilação, mas ele não tem trabalho de dividir as tarefas durante a execução. Já o dynamic, ele é até quando eu não sei se as cargas de trabalho são equivalentes, ou seja, se uma interação do laço for demora ao mesmo tempo que qualquer outra interação. E, bom, eu já falei do guided e do alto. Então, quando eu for trabalhar com laços de interação, o que eu tenho que garantir, basicamente, é eu tenho que garantir que não tem dependência entre as iterações do laço. Lembra? Eu tenho que garantir que meu código, não importa a ordem das threads que executarem primeiro e depois, que ele mantenha consistência. Então, imagina que a thread zero recebe algumas iterações, a thread um recebe as iterações finais. eu tenho uma certa dependência, por quê? A cada vez que eu executo o laço for, eu faço j recebe j mais 2. Então, passa mais um laço de iteração, o j incrementa 2, passa, incrementa 2. E eu estou usando esse j na hora de calcular o big j aqui e gravar na posição i. Então, tem uma dependência aqui, esse código é sequencial, eu não posso paralelizar ele, a menos que eu resolva essa dependência. Então, nota, o j depende do j anterior, que depende do j anterior. Então, eu tenho que garantir que quebrar essa dependência. Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer j, então, eu fiz uma variável j privada para cada thread, e eu falei, olha, ele é igual a 5 mais, por que 5? porque era o valor inicial, tá? Mais duas vezes o valor i que eu tô, i mais 1, porque começou em zero. Então, eu calculo qual que seria o j para cada iteração. Então, removi a dependência, agora eles são independentes. Nota que, aqui fica claro que eu tenho uma computação excessiva, né? Eu tive uma multiplicação que não acontecia antes, mas para paralelizar o código, eu preciso daquela multiplicação. que mais? Eu posso também, então assim, aqui vocês vão ver que começa em cheio de penduricário, começa pragma, np, paralelo, for. Na frente do for, eu posso colocar private e o nome de algumas variáveis privadas, e vai privatizar aquelas variáveis. Eu posso colocar, por exemplo, colapse 2. O que que é o colapse? O colapse ele fala que não só esse laço, mas o laço interno que vem subsequente, também vai ser paralelizado, ou seja, ele vai ser contado também na hora de eu quebrar em tretes. Então, no caso aqui, quantas repetições eu tenho? Eu tenho n menos vezes m repetições, então eu vou quebrar n vezes m pelo número de tretes, e vou distribuir isso. Na maior parte das vezes a gente não vê ganho de desempenho aqui no colapse. Eu vejo ele como sendo mais útil na hora que o n inicial aqui é muito pequenininho. Eu tenho, por exemplo, n igual a 4 e eu tenho 8 tretes. Então, aí faz sentido eu quebrar os dois laços entre as tretes. Mas, nota, não pode ter dependência entre eles. E isso, o compilador não vai dar problema nenhum. Ele vai falar, manda bala, pode fazer. No exemplo anterior, ele ia falar, está tudo bem, o cara usou um paralel for, está ótimo. Ele não vai te avisar que tem uma dependência. E o programador, então, vocês, tem que notar que tem uma dependência e tem que solucionar ela. Muito bem. Então, a ideia de exercício proposto, então, agora vai ser fazer o pi, então, a gente joga fora a implementação do pi que vocês fizeram, a gente pega o código sequencial e a gente paraleliza ele agora com construção de laço, o mp paralel for, por exemplo, ou o mp paralel e depois o mp for. E agora a gente vai tentar olhar com outros olhos, que eu olho o olho de como eu minimizo o número de modificações feitas no código sequencial e aí a gente começa a ver todo o potencial de o pmp. Vocês vão ver que com meia dúzia de modificações o código está pronto. Então, a última construção que ficou faltando foi a operação de redução. Então, é muito comum eu fazer uma acumulação dentro de um laço de repetição e no final do dia eu querer juntar o que todas as tretes calcularam. É muito comum, é o caso do pi. Então, imagina que eu estou calculando a média. Eu tenho um vetor A e eu estou calculando uma média aritmética simples. Então, eu tenho i vai de zero até max, ou seja, eu percorro todo o vetor A. Para cada elemento de A eu vou acumulando em média. Beleza? Então, se eu for paralelizar esse for, eu tenho que garantir uma forma de que cada thread tenha sua variável média privada e no final do for eu quero garantir que eles joguem para a média global, vamos dizer assim. E existe uma construção específica em OPMP para fazer esse tipo de redução. Isso aqui se chama redução, onde eu tenho várias parciais e eu quero reduzir para um resultado só. E, basicamente, a diretiva que eu vou usar é o Reduction. E o Reduction ele tem esse formato. eu coloco qual é a operação que eu quero fazer e a variável ou a lista de variável. Então, por exemplo, eu quero a variável average, eu quero fazer uma soma no final. Então, o que ele vai fazer por debaixo dos planos? O Reduction ele vai falar, olha, primeiro, tem que ter uma variável global com aquele nome. Tudo bem, então é double ave. Então, ele vai pegar e vai declarar dentro do laço for uma variável privada dentro da região paralela e vai privatizar a variável average, ave. E ele vai inicializar ela com algum valor que seja neutro para a soma. Então, o valor neutro da soma é zero. Zero com qualquer outra coisa dá qualquer outra coisa. Então, ele vai fazer essas duas operações. Primeiro, privatiza average e inicializa com valor neutro. E aí, então, ele vai acumulando em average mais igual. Eu coloquei um espaço aqui, está errado. Mais igual, tudo junto. Então, ele vai acumulando. Quando terminar o cálculo de cada thread, o que ele vai fazer? Ele já vai adicionar uma região crítica e já vai fazer com que a média local seja escrita na média global. Seja acumulada na média global. Então, quando terminar esse laço for, que é a região paralela, o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que a variável global, ela já foi acumulada com todas as parciais. E aí, eu posso fazer simplesmente a average dividido por max e eu tenho a minha média. Então, é super poderoso esse reduction. E o reduction, ele tem vários operadores e para cada operador, ele tem o valor inicial, que seria o valor neutro. Então, os operadores que ele permite é o mais, multiplicação, subtração, mínimo e máximo. Então, eu poderia estar procurando no vetor qual que é o menor elemento. Então, eu gostaria de fazer um min depois para sumarizar. Ou o max, se eu estiver usando o maior e etc. E ele sempre vai inicializar com o valor neutro. Ou seja, o valor neutro do mínimo é o maior número possível daquele tipo de variável. O valor neutro do max é o menor possível e o da multiplicação é o número 1, porque eu posso multiplicar por 1 qualquer valor, vai dar qualquer valor. Em C, C++, ele também tem os operadores binários. o binário e, o binário ou, e assim por diante. Então, a ideia toda é entregar esse programa agora, que seria o pi com laços. então eu vou usar o programa pi sequencial, utilizo toda a minha construção de OPMP Parallel For com Reduction e tudo mais, que a gente aprendeu, e aí com poucas modificações no código, a gente tem a versão paralela. E ainda com bom desempenho. Então, vocês podem comparar o desempenho com a outra versão inicial que vocês fizeram. Bom, era isso que eu tinha então, para hoje. Tá?